Bom, o programa Trabalho Jovem é uma oportunidade para o jovem ingressar no mercado de trabalho. Então o governo paga uma bolsa e com essa bolsa eles podem ingressar tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Nesse programa nós estamos colocando 54 municípios. Foram inscritos cerca de 15 mil pessoas, onde foram contempladas 2.500 pessoas. Bom, essa oportunidade é muito boa para mim porque eu não sou de Bacabal, tá? Eu moro em Paruatá, consigo me sustentar em outra cidade. Muitos deles são absorvidos dentro das próprias empresas, mais de 60%. E inclusive também no serviço público. Foi muito importante esse estágio, tanto para aumentar a renda como também para aumentar a experiência. O nosso governo tem uma preocupação muito grande, que é a geração de emprego. As pessoas precisam de emprego, precisam de uma oportunidade. E o que nós estamos fazendo aqui é dando a oportunidade àqueles que mais precisam. Um trabalho com dignidade.